Entre Talheres E aí gente, tudo bem? Entre Talheres tá de volta hoje pra falar sobre um produto, um tipo de alimento que ganhou muita evidência no ano passado. Se você não se lembra, no ano passado nós tivemos um preço da carne lá nas alturas. O preço explodiu nos mercados por causa da China. Antes até mesmo do coronavírus, a China já tava apresentando um problema com a carne e isso fez com que o Brasil exportasse muito mais carne do que exportava normalmente. Consequentemente, o valor se tornou maior e mais interessante para os produtores do que simplesmente comercializar nos açougues e supermercados aqui das nossas cidades, o valor era bem menor. E por causa disso, o ovo acabou ganhando um protagonismo. Muita gente deixou a carne de lado e partiu para os ovos. E nessa história toda surgiram aí muitas preocupações em respeito a como os ovos são manuseados e até mesmo produzidos. Especialmente no trato com relação às galinhas. E digamos assim, uma turma ganhou uma proporção e uma divulgação muito grande no meio desse período aí, que é o pessoal da Turma do Ovo. Eu vou conversar com o Rafael Camacho, que é um dos idealizadores desse projeto. Rafael, muito obrigado pela sua presença aqui em Entre Talheres. Fala Felipe, agradeço aí o convite para participar desse podcast, falar de um assunto que eu amo, né? Sou um apaixonado por animais e até brinco que você cuidando bem das aves, no caso das galinhas, né? O ovo é uma consequência de tudo isso. Então agradeço aí e sou grato. Falar um pouquinho dos ovos, né, Rafael? A gente conhece o ovo branco e o ovo caipira. Quais são as diferenças entre eles? Então, Felipe, o ovo branco, na verdade, ele vem de uma raça de galinha. Isso é bom, acho, deixar bem claro. Por quê? Aquele ovo branco, quem bota é uma galinha de pena branca. Por isso que os ovos são brancos. E o ovo de casca vermelha é de galinhas de pena vermelha. Um ovo, eu posso pegar uma galinha de pena vermelha e colocar dentro de uma gaiola e ela não vai ser o ovo caipira. E eu posso pegar uma galinha de pena branca e colocar ela solta que esse ovo branco vai ser caipira, entendeu? Então eu acho que é uma coisa que confunde. Ficou uma... Ficou esse paradigma. Ficou assim, ah, ovo branco é o ovo de gaiola. E o ovo de casca vermelha você já pensa que é um ovo caipira. E não é. Na verdade, tem muita, muita, vamos dizer, tem muita galinha vermelha presa em gaiola que vende-se o ovo de casca vermelha como caipira e ele não é caipira. É um ovo de galinha, vamos dizer, presa. O ovo caipira é um ovo de galinha solta, tá? Onde que ela tem toda ali sua vida de ave como deveria ser. Ela cisca, ela se despoja, ela faz tudo que uma ave deveria fazer. Ela sobe em puleiro, enfim, ela tem toda aquela vida de uma ave como deveria ser, né? Então isso é um ovo de galinha caipira. Pode ser tanto vermelho como branco. Tava falando, né, Rafael, no começo desse episódio que com todo mundo procurando alternativas mais saudáveis, o pessoal procura o ovo ecologicamente correto. O que é um ovo ecologicamente correto? Um ovo ecologicamente correto é um ovo onde você coloca acima de tudo o bem-estar animal, né? Porque eu costumo falar, o ovo é consequência só. Quando você tem uma galinha que tem todos os seus requisitos atendidos, vive solta, água, comida de qualidade, isso é um ovo ecologicamente correto. Então eu acho que a gente parte dessa... A granja, ela tem que ter algumas coisas específicas. Falando no meu caso, o orgânico, tem que ter no espaço interno, quando elas vão dormir, ela tem que ter um tamanho específico de tipo seis galinhas por metro quadrado. E eu já coloco muito menos. A minha aqui fica entre duas a três por metro quadrado na hora de dormir. Eu tenho puleiro à vontade para todas as galinhas. Porque só para você entender, a galinha é uma... Vamos dizer, é um bicho muito hierárquico. Então, assim, as galinhas têm as galinhas dominantes, as galinhas submissas. Então as galinhas dominantes ficam na parte de cima do puleiro, as galinhas submissas ficam na parte de baixo do puleiro. Então você precisa ter espaço para todas. Então eu acho que isso é um ovo ecologicamente correto. Onde você respeita o bem-estar da ave, do animal. Fala um pouquinho agora da Turma do Ovo, exatamente. O que é a Turma do Ovo? Quando surgiu? Isso foi uma iniciativa minha. Eu fiquei durante quase oito anos no mercado financeiro. E daí eu saí, até porque eu sou apaixonado por terra, animais. E resolvi, comecei a fazer alguns cursos de aves, porque eu já tinha algumas áreas aqui no meu sítio. E pensei exatamente em Turma do Ovo, porque a minha intenção é agregar pequenos, os produtores de ovos, que a gente, unidos, a gente consegue ter muito mais força para negociar, comprar insumos, que é um grande gargalo do orgânico. Para o pequeno é exatamente isso. São os insumos, né? Porque o milho, o farelo de soja orgânico certificado não existe no estado de São Paulo. A gente traz lá do Paraná. Então o intuito foi exatamente isso. Faz um ano atrás eu comecei com esse projeto. Hoje eu estou aqui, eu já estou com alguns outros amigos comprando, a gente fazendo uma parceria em compras coletivas. Já tenho algum, já em negociação, outros parceiros que vão fazer parte dessa Turma do Ovo. E todo mundo que compra os meus ovos, das minhas galinhas felizes, criadas soltas, homeopatia, fazem parte dessa Turma do Ovo. Então a minha intenção é trazer exatamente, fazer, unir os pequenos produtores para já fazerem parte dessa Turma do Ovo. E os consumidores também que consomem os nossos ovos, eles sabem de onde vem nome e sobrenome. Eu costumo falar, na minha caixinha lá tem lá. O meu ovo tem nome e sobrenome. O meu cliente sabe de onde vem os ovos dele. Você poder consumir do pequeno produtor, eu acho que isso é fantástico. Rafael Camacho, um dos idealizadores do projeto Turma do Ovo. Muito obrigado pela presença entre talheres. Felipe, quem quiser fazer parte dessa Turma, é só entrar nas minhas redes sociais, entrar no Instagram, arroba Turma do Ovo, mandar uma mensagem para a gente, adicionar a gente no WhatsApp, que a gente já entra em contato e já vai fazer parte dessa Turma. A gente faz as entregas a domicílio, sem custo. Eu que agradeço mais uma vez a participação e estou à disposição. Valeu, um abraço. Tá aí então, gente. Muito interessante esse projeto e muito interessante mesmo. E em breve a gente vai falar aqui no Entre Talheres sobre como cozinhar o ovo de uma forma correta para evitar também problemas de saúde. É claro, comprar um ovo que já tem um manejo mais natural, isso já é um grande passo. Quarta-feira a Kika está aqui para trazer mais da gastronomia para você. E eu estou de volta no próximo sábado. Muito obrigado pela companhia. Continue seguindo a gente no podcast Entre Talheres e também na web rádio Dixit. Nós também estamos lá, viu? Obrigado pela companhia, uma ótima semana para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.